Minha irmã gente, ai que susto, bom dia, mas nego você chegou bem no meio do cenário aqui eu preparando aqui para fazer minha vitaminona, loucura, tá galera vamos lá, eu falei para vocês que eu ia ensinar vocês, o Mateuzeiro está aqui meu nego, pega uma barra de açaí do nosso patrocinador da Vitanati, certo, e ai a gente usa açaí, se você não achar a barra de açaí tem que ser a barra galera, porque se não, tipo se você compra aquelas caixas e tudo, vem com açúcar aqui é só, açaí é a polpinatura né, como aqui já tem um pouco pronto, que eu deixei descongelando eu não vou precisar de usar a barra, entendeu, agora, e ai a gente veio aqui, joga o açaízão maluco, isso daqui é uma bomba criptoniana, você tá doido ai a gente vai usar a pasta de amendoim, aquele um pó doido lá que eu falei para vocês mirtilo, dá para usar tipo morango também e tal, amendoim a gente vai colocar um pouquinho um pouquinho, banana e a Whey Protein, certo, eu gosto de usar essa daqui da 1, ela é top demais dá para tomar, antigamente eu fazia com iogurte né, ai ela ficava gostosa demais mas dá de tomar, vai, experimenta ai, na moral, falta tomar, não vai morrer não, não é de boa, não é de boa, se quiser que fique mais gostosa ai coloca mais banana né, fica bom, é bom que eu vou emagrecer, não como pão de manhã ai tem mais aqui ó, um restinho, era isso mesmo né, as coisas que eu usava Raquel, ai só faltou iogurte, é nóis, tchau obrigado olha ai gente, vamos lá, estou com um problemaço velho, problemaço, tem dois ou dois ou três dias ó, voltei do areião, gente me deu até febre velho, me deu até febre depois daquele treino, tu é doido, andei 20 minutos depois da 1 hora e 10 né, andei mais 20 minutos ai começou a chover, eu já parei logo a moto, porque, ah vai, já ia melar o óculos, cansado ai cai, fica correndo risco, não compensava não, bom, guardamos as coisas correndo, viemos embora, é, chegamos em casa, era 3 horas da tarde cara, 3 horas, nossa tava morto, morto morto, que eu tomei um banho, voltei embaixo, coloquei comida no prato, tipo, não é bom sabe, acontecer isso, de atrasar tanto o almoço, mas como o pneu dianteiro da moto tava furado do último treino e meu pai não tinha conseguido trocar ainda, foi o horário que deu pra ir, a gente, que bom que aproveitou demais o treino, só que eu tô com um probleminha é, se, não sei se vai dar pra ver no vídeo, esse lado aqui ó, se vocês repararem tá até um pouco inchado, por quê? agora não tá doendo tanto, mas eu tomei já 3 ou 4 analgésicos, eu gosto muito de um remedinho que é Toragesic, ele tira demais a dor, tipo, dentista passa muito ele né, e e aí eu tô vindo aqui na Sea of Malakias agora, a doutora Camila tá viajando, ela até queria dar uma revisada nas minhas lentes pra ver se tá tudo de boa, mas como ela tá viajando, a doutora Bianca vai me atender e ela vai olhar porque eu tô achando que tá nascendo um siso, velho, e tipo assim, 40 dias pra corrida vai me nascer logo um siso, velho, pra eu arrancar, eu não posso colocar, ah, igual dentista fala, não, fica 3 dias só, vai dar certo, mas e esses treinão louco que a gente tá fazendo, vai ser mais, e se eu tiver que ficar uma semana sem treinar? Então eu quero que ela olhe e veja se tem alguma coisa pra diminuir um pouco a dor, sem eu ter que ficar tomando estante de remédio porque eu não gosto, é, hoje vocês vão ver uma coisa nova, é, não é parceria nem nada, mas tem um médico endócrino que sempre me acompanhou, eu tenho problema de tireoide, é devido àquele acidente que eu tive na Bulgária, sabe? É, eu sinto que eu fico doente muito fácil, então eu já fui logo nele, pedi pra ele fazer algumas vitaminas pra mim, ele me passou uma série de exames, fiz uma pancada de exames, ele viu o que que tá faltando de vitamina no meu organismo e aí errei a água, ave maria, e aí ele vai, bom, já tô atrasado, agora ficou bom mesmo, né, velho? Aqui acho que vai dar pra virar, né? Vai, bom, é, lascou, eu vou de a pé mesmo, galera, vou de a pé porque não tem jeito não parar o carro aqui em qualquer canto e vou, porque depois disso eu ainda vou ter a consulta com a doutora Carol pra ela olhar minhas costas e meu corpo, meu corpo tá doendo demais, meu corpo tá doendo demais da conta, demais, 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 tu é doido. Então, vambora, vamos chegar logo que nós estamos atrasados, eu preciso adiantar aqui, senão é foda, né, ficar marcando os treinos e não cumprir o horário, eu não gosto não. Essa doutora Bianca, ela é uma loucura, posso filmar eu sei, né, você não gosta? Pode, não, mas eu já acostumei. Eu sei, antes de ir no rala, a Camila só lá em Miami, de boa, gastando dinheiro, eu sei que trabalhando. Tô ganhando dinheiro pra ela gastar lá. Tá, e aí? Então eu tô com o trem do Cis aqui, não dá pra arrancar, não dá pra ficar. Não dá pra fazer nada. Tem a corrida daqui a 40 dias, não quer extrair, né, daqui a 40 dias, terminou a corrida, já vai sair comemorando aqui. Mas então vai dar. Vai dar, vai aguentar, vai dar, vai dar bom. Ela quer que eu tome 40 dias de anti-inflamatório, mas senão eu tô brincando. Não, não, vai bater de mim, né, 40 dias não. É, molecaide, molecaide, eu que falei que ia tomar os 40 dias. Você é hipocondríaco, ó. Pode não. Doutora, obrigado então. Acabando a corrida, eu vou vir aqui arrancar a estrela. Vem comemorar aqui com a gente. Eu tava preocupado, tem duas noites que eu não durmo, velho. Não, mas é normal. Terminando vem pra cá. Tá vendo, galera? Vai dar certo, eu tava preocupado, ó. É nóis também. Caralho, isso é meruco. O que que vai pegar pra eu tentar melhorar? Vai pegar tudo no YouTube, não tem corte, não tem nada. Galera, olha só. Deixa eu tapar minhas bagunças. Não, bagunça, se você ver bagunça, é as coisas que filma lá em casa, Carol. Meu Deus. Gente, olha só. Eu não gravei pra vocês, mas eu tava com um problema nas costas que tava, tipo, doendo demais e eu cheguei aqui com a Carol. Primeiro eu falei com a Camila, com a doutora Camila, ela que fez as minhas facetas, né? E aí eu falei com ela, eu falei, Camila, eu não tô conseguindo respirar, tem hora, parece que tá travado, não sei se é trem do Covid. E aí ela falou, Wellington, vai lá na minha irmã, a doutora Carol, que ela vai resolver. Bom, pelo menos ela vai olhar e tudo. E eu vim aqui semana passada e, assim, parece que eu não sei nem explicar. Ah, eu cheguei aqui hoje, pronto. A hora que eu dei oi pra ela, eu falei, oi, Santa. Porque foi um negócio, assim, de doido em cima da moto, mudou, melhorou demais. E é de extrema importância ter um profissional responsável pra cuidar do nosso corpo, né? Afinal de contas, em cima da moto a gente toma porrada o tempo inteiro. E igual hoje mesmo, vocês viram o que aconteceu lá no treino, né? E esse ano, a doutora Carol, ela vai ser a minha fisioterapeuta oficial pro Campeonato Brasileiro todinho. Então vai ser quase que pro ano inteiro que ela vai tá cuidando de mim, a gente vai chegar a 100%. Com certeza, cuidar desse garoto aí, ela vai ser campeão, eu tenho certeza disso. Ah, meu Mario, a resposta também tava ruim, não tava minhas costas. Tava, gente, ele tava legal. Não, mas já estamos dando um jeito aqui e ele já tá logo, já vai tá zero aí. É isso aí, vambora. Achei que era o Covid que tinha estragado meu pulmão, sei lá, né? Mas zerou, zerou, era só a musculatura, ele tava ruim demais, né? Vamos ajeitar aqui agora e é nóis, parques. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.